Oi, eu sou o Tengu, e junto com o Dogão e a Ellen, nossa música Libre Lordal, eles infelizmente não podem estar aqui hoje com a gente gravando, mas essa é uma mensagem muito importante que a gente não podia esperar mais pra fazer, que é o vídeo falando do nosso Patreon. Isso. A gente finalmente resolveu fazer um Patreon, na verdade a gente já queria fazer ele há algum tempo, mas com um outro propósito, uma outra proposta. A ideia original era bem diferente. Era bem diferente, era substancialmente diferente, mas por questões da vida, a gente decidiu fazer, adiantar um pouco e mudar um pouco o escopo da campanha. Pra quem conhece a gente, ou pra quem não conhece até, o Calibre Lordal somos em quatro pessoas, nós dois, mas o Dogão e a Ellen, nós dois e o Dogão, nós somos aqui de São Paulo, a Ellen lá de Santa Catarina. Então, os vídeos que a gente faz, a gente grava nós três aqui, nesse sofá. E o podcast. E o podcast também, nesse banquinho, com esse microfone. A gente grava tudo, a gente tem uma produção bem enxuta, né? E aí as lives que a gente faz durante a semana, a Ellen faz com a gente pela internet. Mas o nosso centro de produção, basicamente, somos nós três aqui em São Paulo gravando. Mas, por questões da vida e acontecimentos fora do nosso alcance, a gente tem um prazo limite, e a partir desse prazo limite, o Saga vai ter que sair e deixar São Paulo. Isso. Estou explicando, eu tenho até o fim de maio, começo de junho. Ainda ficando aqui em São Paulo. Ainda ficando aqui em São Paulo, e a partir dessa data eu teria que sair. E se eu saísse, a gente teria que mudar a produção de tudo, os vídeos ficariam bem em segundo plano, não sei se daria pra gente gravar, na verdade. O canal não acabaria, mas a gente mudaria bastante as coisas. Basicamente, a gente limitaria muito ou suspenderia por tempo indeterminado a Lauren, que é o que a gente senta pra gravar junto, que é o nosso principal. O podcast a gente ainda conseguiria fazer, mas teria que fazer por Skype, já não ficaria tão legal quanto o presencial. E as lives, basicamente, eu faria todas as lives, então a frequência das lives também diminuiria. A gente continua fazendo o Saga, eu e a Ellen, as lives, mas uma frequência bem menor, e talvez até com uma duração menor, porque eu tenho sono cedo. Eu sou velho, eu tenho sono muito cedo. Mas, basicamente, seria isso. Então, pra não mudar, e devido a esse tipo de custo que surgiu, a gente resolveu mudar o Patreon. Eu conversei com o Tengu, com o Dogon, com a Ellen, e eles falaram, não, cara, se vocês abrirem o Patreon, a gente pode usar o dinheiro pra manter o canal do jeito que tá. Cobrir os custos que você vai ter, e... acho que é isso, né? O nosso objetivo principal, na verdade, com o Patreon, seria ter uma grana pra gente conseguir melhorar a nossa produção, né? Por exemplo, a minha placa de captura tá pelas últimas. Tá quase morrendo. Quando ela quebrar, a gente trocar por uma nova, ou até ter uma segunda placa de captura, porque a gente só tem uma, né? Um notebook que não trave. Um notebook que não trave, que não faça, assim, com qualidade de batata. Headset melhor pra Ellen. Headset melhor pra Ellen. Mais microfones. Microfone. Uma iluminação pra quando a gente precisa gravar aqui em casa, não ficar com... dependendo da luz do sol que a gente tá fazendo agora. Uma câmera melhor de vídeo, porque a gente usa... faz um quebra galho com uma câmera que eu tenho aqui em casa. Então, a gente usaria o dinheiro pra realmente melhorar a nossa produção, né? Isso. Trazer a Ellen de vez em quando. Trazer a Ellen. Também que, tipo... Quem viu as coisas que a gente fez durante o começo de março... É, fim de fevereiro, começo de março, a gente teve aqui em São Paulo com a gente. Foi legal. A gente gravou Law Run com ela. A gente fez várias lives com ela. Foi super legal. Foi bem legal. Foi bem, bem legal. Então, a gente também usaria esse dinheiro pra trazer ela pra cá mais vezes. Mas agora, com essas mudanças, basicamente a prioridade do Patreon é manter todo mundo aqui junto em São Paulo. E aí, o dinheiro que sobrar, a gente vai guardando pra ir fazendo essas manutenções, essas melhorias com o tempo. Assim que acabar essa situação de emergência, a gente volta a usar o dinheiro só pro canal. É, estabilizando a situação, a gente usa pra o que a gente queria fazer. É. A gente pode até refazer o Patreon de outro jeito. Sim. Mas, por enquanto, a gente resolveu fazer desse jeito pra cobrir isso e a gente colocou essa meta pra cobrir esse custo. Pra cobrir, que é basicamente pra gente ter a segurança que a gente precisa. Isso. Pra poder continuar o canal. Pra poder continuar do jeito que tá. A gente sabe que não é fácil. Não tem todo mundo que tá soltando dinheiro pelo ouro dos bolsos de todo mundo. Mas, acho que a gente conseguiu desenvolver um trabalho bacana até agora. O canal não vai morrer de corrida, vai diminuir consideravelmente. A gente agradece muito quem puder ajudar. Quem não puder e também continuar acompanhando a gente, a gente também agradece. Acho que o apoio que a gente conseguiu nesse menos de um ano de canal... Foi muito impressionante. É absurdo. Foi além das expectativas. Foi muito além. É uma coisa que eu não canso de dizer. que a gente desenvolveu uma comunidade tão legal de pessoas que contribuem pra caramba, que estão sempre presentes, que comentam e conversam e tal. Desenham e mandam coisas. E que desenham e mandam coisas e tal. Então, assim, é muito... A gente se orgulha muito do que a gente conseguiu em menos de um ano. É uma coisa que a gente realmente não esperava. Uma página arrombado free no Facebook. Sim. Um chat durante live quase sem nenhum arrombado também. É muito impressionante. Deixa a gente bem feliz. E a gente se orgulha muito. É muito feliz de poder ter continuado, ter conquistado tudo isso. Se a gente puder contar com a bondade de vocês, como a gente vem contando até agora, a gente continua fazendo como tá e promete fazer, ir melhorando, fazer coisas mais legais. Enfim, como a gente resolveu fazer o podcast, saiu super legal. Então a gente tem planos de fazer coisas mais bacanas. Mas agora a gente precisa dessa segurança pra poder continuar existindo. Como a gente existe agora, basicamente. E se rolar, a gente mantém vocês atualizados, né? Sim, sim, sim. Explica o que tá acontecendo. A gente, se mudar alguma coisa, a gente não precisar mais desse dinheiro de segurança, a gente volta a investir no canal. Sei lá, acho que dá pra gente ser bem transparente. Sim, a nossa prioridade é ser mais transparente possível. Tanto nesse vídeo quanto tudo que a gente fala. A gente tá sempre no grupo, sempre respondendo em todos os lugares. Então acho que é isso. É isso. Muito obrigado a todos de novo. E a gente se vê por aí. Até mais.